Crônicas noturnas da comunicação. Os momentos marcantes da data de 2 de janeiro com a Ana Lúcia Esquiapate. Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista na Bahia, celebra hoje 65 anos de vida. Hoje começa um novo ano para o jornalismo da Rede Vida. A partir de agora, o lema é a boa notícia faz bem todo dia. Um convite à alegria, um chamado à esperança, uma vocação para a fé e o amor. Em um cenário de dificuldades, em tempos de tensões e receios, a boa notícia significa descobrir força, energia, entusiasmo para testemunhar a misericórdia divina. Na dor, na falta de energia, na impotência, a procura do amparo, da solidariedade, o sentido da fraternidade. E depois, de superar os entraves cotidianos, ainda ter ânimo e confiança na providência novamente. Trilhando com a amizade social, o roteiro para a vida de felicidade em Deus. Hoje, aniversário de 66 anos de Dom Vicente Pinto de Alencar da Silva, bispo de Salgueiro. Hoje, três anos de Dom Assir Silvarantes, como bispo de Barreiras, na Bahia. A saudação do Canal da Família. Ana Lúcia Esquia Pathy para a Rede Vida. Boa notícia, faz bem todo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.